Recentemente eu trouxe um vídeo sobre o Hulk aqui no canal, e muita gente se surpreendeu com o fato do Verdão ter um filho. Dessa forma, eu decidi trazer hoje um vídeo de 10 fatos sobre Scar, o filho do Hulk. Scar é um personagem que apareceu em muitas histórias do Hulk ali na época do pós-Hulk contra o Mundo, e talvez não seja muito lembrado porque nessa mesma época tínhamos o Hulk Vermelho roubando todos os holofotes. No entanto, o Scar é um personagem muito interessante que merecia mais reconhecimento. Aliás, e se eu te disser que ele tem um irmão gêmeo? Isso e muito mais vai ser falado no vídeo de hoje, mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você me siga lá no Twitter, tanto a conta do Vício quanto a minha conta pessoal a Murillo Verso estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. 1 – Sakaar Scar é filho do Hulk com Kayera, a fortaleza, que estava grávida quando a nave que trouxe o Hulk para o planeta Sakaar explodiu, matando ela e milhares de pessoas. No entanto, sem que o Hulk percebesse, enquanto ela se desfazia em seus braços, um casulo caiu no mar de fogo. Mais tarde, o casulo eclodiu e Scar saiu do meio do fogo, enfrentando sua primeira batalha pela sobrevivência assim que nasceu, quando foi atacado por criaturas locais. Em apenas um ano, ele já estava com o corpo de um adulto. Nessa época, o povo de Sakaar sobrevivia com dificuldades devido aos constantes ataques dos invasores bárbaros de Filia. Eles eram liderados pelo General Axman, um senhor da guerra que procurava Scar com a finalidade de matá-lo, pois uma profecia dizia que o filho do Hulk, de Kayera, seria o salvador do povo sofrido de Sakaar ao acessar o poder antigo. Chega um ponto em que a caça precisa se tornar caçador se quiser sobreviver, e assim, Scar finalmente confronta o General Axman, o derrotando em combate. No entanto, logo depois de sua vitória, Scar precisa enfrentar a princesa Omaka, que cobiça o trono de Sakaar. O combate é interrompido quando Axman se reúne com suas tropas e ataca novamente, e Omaka aproveita a confusão para ferir Scar pelas costas. Óbvio que isso não é o suficiente para derrubar Scar, que salva todos do ataque, incluindo a princesa. Agora tendo a princesa Omaka como sua aliada, Scar decide cumprir a tal profecia e parte atrás do poder antigo. Após consegui-lo, ele se aliou ao supostamente redimido Rei Vermelho, o antigo Rei de Sakaar que havia sido deposto pelo Hulk e agora era praticamente um ciborgue. Porém, se aliar ao Rei Vermelho se mostrou um erro, pois muitas das pessoas que o consideravam um salvador, incluindo a princesa Omaka, perderam a fé nele e se aliaram com Axman. Com o poder antigo, Scar era capaz de ver os atos de assassinato cometidos por todos no planeta, e pretendia matar Axman e seus seguidores, e quase conseguiu, mas o surfista prateado apareceu de repente e revelou que Galactus estava vindo para devorar o planeta Sakaar. Ele ofereceu a Scar a chance de usar o poder antigo para reviver a antiga tecnologia do povo das sombras para evacuar o planeta, tornando-se um herói para o universo, pois Sakaar teria energia suficiente para saciar a fome de Galactus por 100 mil anos. Scar não aceitou isso, derrotou o surfista prateado e o implantou com um disco de obediência, escravizando-o como parte de seu exército. O espírito da mãe de Scar, Kayera, apareceu para ele, pedindo que o filho parasse sua campanha de ódio e lutasse pelo bem das pessoas do planeta, mas ele insistiu em vingança, consumido pela raiva por Axman. Kayera, usando o pouco de sua força que lhe restava como espírito, usou seu poder antigo para retornar em uma forma física com a qual derrotou Scar com facilidade e perguntou por que ele insistia em ser um assassino em vez de tentar trazer paz. Oferecendo-lhe uma última chance de redenção, Kayera faz o surfista prateado mostrar a Scar com uma visão de como as consequências de suas ações resultarão na morte de todos no planeta por Galactus. Kayera então desaparece, acreditando que Scar finalmente entendeu e aceitou a oferta do surfista prateado de evacuar o planeta. Porém, Scar na verdade usa o poder antigo para destruir todas as naves que possibilitariam a evacuação e diz ao surfista que se não convencer Galactus a deixar Sacara em paz, ele vai usar o poder antigo para aumentar a fome de Galactus, o que o faria consumir todos os planetas que o surfista conseguiu salvar. Devido a esse ato, que pode causar a morte de bilhões, Kayera retorna mais uma vez e exila o seu filho para a terra, arremessando-o através de um buraco de minhoca. Quando Scar chegou à terra, todos aqueles com uma conexão com seu sangue puderam senti-lo, sendo atraídos por ele. Assim, Hulk e Mulher Hulk foram logo atrás dele, mas depois que Scar destruiu um helicóptero de caça, Norman Osborn e o Quarteto Fantástico estavam vindo atrás dele também. Scar não estava interessado em nenhum deles, ele só queria ver seu pai, ele só queria enfrentar e matar o Hulk. A Mulher Hulk e o Quarteto Fantástico tentaram dominá-lo, mas a batalha foi interrompida por Norma Osborn, que bombardeou a área. Não havia sinal de Scar após a explosão, e acreditava-se que ele havia sido morto. Na verdade, a explosão apenas enfraqueceu Scar, e é quando descobrimos que, assim como o pai, ele também tinha uma transformação, a de um garoto de cerca de 12 anos. Junto com essa nova forma, veio uma nova personalidade, que desprezava os atos cruéis de Scar, e por isso, planejava tirar a própria vida enquanto estava no controle. A única coisa que o impediu de pular de um penhasco foi ver outro garoto caindo e precisando de sua ajuda. Isso levou a um mal-entendido com a polícia, que o fez se transformar em Scar mais uma vez. O Pacto de Guerra, amigos do Hulk do planeta Sakaar que vieram com o Verdão para a Terra, encontraram Scar e tentaram ajudá-lo, mas ele não queria sua ajuda. Tudo que ele queria era encontrar o Hulk, e foi rapidamente recompensado quando seu pai finalmente chegou ao local. Os dois então lutaram apesar da tentativa inicial do Pacto de Guerra de detê-los. Scar foi superado pela força de seu pai, e logo ficou claro que o Hulk não tinha ideia de quem ele era. Essa não era a persona do Hulk que se tornou o rei de Sakaar, esse era um Hulk furioso e de baixo intelecto que só queria esmagar. Scar tentou fazer Hulk se lembrar e se tornar o cicatriz verde mais uma vez, e ele teria conseguido se Banner não tivesse afastado esses pensamentos, fazendo com que o Hulk perdesse o interesse em lutar contra Scar. Ele então empalou o Hulk com sua espada e foi embora, dizendo que voltaria para terminar o trabalho quando o Hulk valesse a pena matar. 2 – Scar Quando Bruce Banner se tornou incapaz de se transformar no Hulk, ele atraiu Scar para um confronto. Scar ficou desapontado ao encontrar o insignificante Banner e não o Hulk. Ele não se importava com Banner. No entanto, Banner fez um acordo com ele. Mais cedo ou mais tarde, ele se tornaria o Hulk novamente, e quando isso acontecesse, o cicatriz verde provavelmente mataria Scar. Então, o acordo era que Banner treinaria Scar para matar o Hulk quando chegasse a hora. Scar parecia duvidar de que precisasse de ajuda, mas aceitou a companhia de Banner. A primeira lição para Scar veio na forma de uma luta contra o Fanático, que ele venceu ao jogá-lo em órbita. A próxima lição o colocaria contra os X-Men, pois Wolverine foi enviado atrás de Scar e Banner por causa do que eles fizeram com o Fanático. O acordo funcionava dessa forma, com o Banner provocando lutas com pesos pesados para Scar enfrentar. 3 – Bruce Banner Bruce Banner estava certo e, eventualmente, ele recupera a sua capacidade de se transformar no Hulk, e um Hulk mais irritado do que nunca. Quando isso acontece, Scar apenas sorri dizendo, finalmente. Os dois então entram em um confronto épico, onde Scar finalmente faz o Hulk se lembrar de sua personalidade como cicatriz verde de Kayera e de Sakar. O Hulk está levando a pior na luta, mas quando um prédio próximo está desabando com pessoas inocentes, ele usa uma palma sônica para salvá-los, o que deixa o Scar surpreso. Ele então se deixa apanhar e diz que, embora Banner o tenha treinado para enfrentar um monstro, ele agora enxerga que seu pai não é isso. Os dois então voltam às suas formas normais e Banner quer abraçar o filho, mas se sente indigno disso devido aos seus próprios traumas paternos. Mas por fim, os dois se abraçam e choram juntos. 2. Após a reconciliação com seu pai, Scar permaneceu em sua forma infantil e se estabeleceu com uma recém criada família Hulk, composta por ele mesmo, Hulk, Mulher Hulk, Bomba A, Korg e Batgross. A relativa paz não durou muito. Através do poder antigo, Scar descobriu que na verdade ele tinha um irmão gêmeo, Hirokala, que foi separado dele na explosão que matou sua mãe. Hirokala estava vindo para a Terra e trazendo o planeta Kai com ele, com a intenção de prejudicar a Terra em sua busca para destruir todas as fontes do poder antigo. Capaz de sentir as coisas horríveis que Hirokala havia feito, Scar acreditava que seu irmão estava além de qualquer redenção, mas que Hulk não teria coragem de matá-lo. Apesar disso, quando finalmente ficou cara a cara com Hirokala, Scar tentou argumentar com o irmão, dizendo a Hiro que ele também era um monstro, mas que Bruce Banner foi capaz de ajudá-lo. No entanto, Hiro estava em um estágio de loucura muito avançado para ser convencido de qualquer coisa. Scar então usou o seu domínio superior do poder antigo para selar o irmão em pedra, e a mente global de Kai tirou a vida de Hiro para compensar os danos causados ao planeta. 2. Scar mais tarde viajou para a Terra Selvagem, pois o local o lembrava de seu planeta natal. Ele foi rastreado por Doc Green, a mais nova personalidade inteligente do Hulk, que estava colocando em prática um plano de curar todas as pessoas afetadas por radiação gama, exceto ele mesmo. A cura deu certo e Scar foi despojado de sua radiação gama e, consequentemente, de sua capacidade de se transformar em uma criatura enorme. Exceto por sua pele levemente acinzentada, ele agora se passava tranquilamente por um humano normal. Doc Green então levou Scar para Paris junto com uma mochila cheia de dinheiro para que ele pudesse recomeçar uma vida nova e melhor. Ele adotou o nome de Santos e tornou-se um caçador, vivendo nas cercanias das montanhas dos Pirineus. Bom, galera, é isso, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, deixe o seu like aí que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Acesse também o nosso site, ovicio.com.br. Peço também que você me siga lá no Twitter, o meu Twitter é o arroba muriloverso que está aparecendo aqui na tela. Então é isso, vejo vocês numa próxima, valeu!